E aí pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir e sou conhecido como o Velho da Van Porque eu sou velho e tenho uma van Aqui tem mais um vídeo pra vocês Da saga dos vídeos do Velho da Van Ô meus queridos Aqui eu também tô com um problema De fusível Esse fusível tá queimando, tá em curto em algum lugar Eu já tirei aqui, eu vi qual que é É este Fiz uma gambiarrinha aqui, ó Só pra mostrar Ó, vou colocar no lugar Ó, já queima na hora Tá em curto Em algum lugar Esse aqui é o da meia luz Então Vamos procurar Aonde pode ser Eu acho que é lá na traseira Vamos tirar as lanternas traseiras E vamos ver se a gente consegue Achar onde é este corpo Aqui nas lanternas traseiras Não é nada difícil Vamos tirar aqui do lado direito Um parafuso Dois parafusos E só Aqui do lado esquerdo Mesma coisa Um parafuso Dois parafusos Daí aqui no chão Vamos pegar o bicho Aí pra tirar É só pegar ela aqui, ó E puxar Encaixada aqui Tem um pino aqui Pronto Tirou E aí Vem aqui Solta Engate Vem aqui Solta E volta Engate Pronto Lanterna retirada Outro lado Outro lado Mesma coisa, né Encaixada aqui Pronto Encaixou Aí já Vem aqui Solta Peraí Tcharam Soltou Uma mão só É meio difícil, né Aí vem aqui Solta o outro Não sei se eu consigo ajudar Com este dedo aqui 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 Tem que usar as duas mãos, né É terrível Vamos ver Pronto Ele encaixou Retirada as duas lanteras Agora eu vou botar o fusível lá Pra ver Se ele queima Vamos de novo Vamos pegar o fusívelzinho de novo Com uma lambiarrinha aqui Ó Tá vendo Um fiozinho ali Só pra nós Testar Se ele não queimar Aí eu tenho razão É a São as lanternas traseiras Alguma delas, né Peraí que eu vou fazer Eu vou Peraí que eu vou emendar Esse fiozinho direito Aí, peraí Vem dele Vou pôr no lugar dele Vamos ver Se não queimar É a lanterna traseira Vamos ver Aí Tá funcionando Tá vendo Então É a lanterna traseira mesmo Ah, mas eu sou bom de achar defeito, né Tá, agora o que eu vou fazer Eu vou lá Vou colocar uma lanterna de volta E daí vou ligar o fusível de novo Se queimar É aquela Se não queimar É outra Né Vou colocar essa lanterna Na realidade, ó Essa aqui é do pisca, né Esse contatinho aqui é do pisca E essa aqui é da meia luz Meu problema tá na meia luz Então eu vou ligar só esse daqui Se Se não queimar o fusível Não é esse lado É o outro Tá vendo que tá aceso? Então não é esse lado o problema Tá aceso Se fosse esse lado Tinha queimado Então não é Vou colocar a volta Esse aqui eu já posso deixar no lugar Só apertar os parafusos depois Vamos Ver o outro lado agora Vamos pegar essa Se 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 queimar É porque é esse lado, né Ó Piscou Apagou Piscou e apagou Então é esse lado aqui E aqui tá o problema Então vamos tirar O problema tá aqui dentro Vamos desmontar e ver o que é Esse aqui já é meio zoado Esse lado aqui eu já fiz alguns concertinhos já Então já é bem gasto A lâmpada Não está queimada Então o problema tá aqui Então a lâmpada não tá queimada Tá boa O problema tá aqui dentro do soquete Ou aqui nesse cilzinho aqui, ó Pode tá dando curto aqui Vamos ver qual que é o problema Esse fiozinho não é Vamos tirar a lâmpada Pode ser o soquete aqui dentro Vamos testar, vamos ligar Eu vou lá arrumar o fusível de novo E vamos botar o soquete Pra ver se queima de novo Esse nosso soquete O suporte dele aí Tá bem gasto já, né Muito tempo Então No cacho ele ali Passa uma fitinha Pra ele ficar fixo no lugar Na realidade Precisa trocar O suporte Esse suporte aqui mais É meio difícil de encontrar isso Enquanto vamos deixar amarradinho assim Provisório aí só por uns, dois anos Ó, encaixadinho Encaixadinho aí, ó Pronto Vamos ligar e ver se funciona Um, dois, dois, dois Pronto, funcionou Eu coloquei o fusível de novo Lá, gambiarrinha Agora vamos testar só o Só O soquete Se só o soquete Só o soquete Se quiser queimar o problema Tá no soquete Não é lá na lâmpada mesmo Não O soquete não Só o soquete sozinho Não fez peimar Então o problema não é no soquete Quer dizer, não é nos fios do soquete É aqui dentro É aqui dentro o problema Provavelmente, ó A lâmpada A lâmpada tá rodando Tá vendo que é dois pontos aqui e dois lá Ela tá rodando Ficando atravessada assim, ó E acaba queimando Provavelmente é isso Vamos ver o que a gente faz aqui Pra não acontecer isso Lá dentro, ó Aqui dentro Eu acho que tá muito fundo Muito pra baixo Então eu vou dar uma entortadinha Nessa chapinha Entorta ela um pouquinho Ela vem pra cima Entorta essa Vai ficar mais pra cima E na hora que a lâmpada entrar Ela vai ter o contato mais rápido E não vai precisar fazer força pra baixo Então eu acho que isso aqui Vai acabar resolvendo o problema Entortei Essa chapinha é pra cima Com a chave Com a chavinha de fenda Agora vamos ver se vai funcionar Vamos ligar com a venda Eu acho que era esse o problema Que não Não queimou E tá, ó Luz baixa A meia luz, no caso É mais fraquinha A luz de freio é mais forte Se um dia você colocar a sua lâmpada A hora que você ligar A meia luz fica muito forte É porque a lâmpada tá virada, tá? A parte que fica mais fraquinha É a meia luz que fica ligada direto E o freio é mais forte Porque ele só liga quando você pisa, né? Pra dar aquela luz forte Beleza? Mas o nosso problema era esse, ó É só aquilo ali Bem simples, não é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.